Teve acidente também envolvendo ônibus na rodovia Armando Salles Oliveira. O motorista do transporte escolar estava sentido Pitangueiras, Ribeirão, quando sofreu um mau súbito e acabou batendo em uma placa. O pronto atendimento, o SAMU, foi acionado, mas infelizmente ele morreu. As crianças que estavam no veículo não sofreram ferimentos.